A 14ª rodada da LNF chega com tudo para agitar o seu final de semana. São jogos ao vivo, com imagens de graça no YouTube. Logo na sexta-noite, três partidas prometem fortes emoções, com destaque para o duelo entre Tubarão e Joinville. No sábado são outros cinco jogos para você, tem Atlântico e Pato, a CBF, o Moarama e muito mais. Já no domingo tem jogaço na tela do Sport TV, o Jaraguá encara o Minas em busca da liderança. E na terça, no YouTube da LNF, o líder Magnus recebe o Joaçaba para fechar a rodada. LNF, você sabe, é o melhor futsal do mundo.